Pra quem sorrir Diz que não venta a minha solidão Meu desejo é procurar outra emoção Vão por aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Saudade marcando o peito pra onde ir Eu morro de amor por ela e ela nem aí Ela nem aí Noite frio, madrugada Tô por aí Tô por aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí